Música A gente se prendendo à toa Por vontade de outra pessoa Solta pra saber Me acontecer Vem comigo e deixa acontecer, vem, vem, vem Vem comigo e deixa acontecer, vem, vem, vem Que na hora que eu te deixei Ali na vida que eu imaginei Seu som me já tinha feito antes Foi com os anos antes E na hora que eu te deixei Foi melhor que eu imaginei Como é que é? Como é que é? Como é que é?